Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo com experiências malucas. Só que antes de começar vamos para o desafio do like, eu vou contar até 5 e vocês vão tentar deixar o like em 5 segundos. Bora ver quem consegue, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Obrigado quem deixou o like galera, quem quiser se inscrever no meu outro canal, que é o canal de vlog, lá eu gravo historinhas, desafios, lá eu apareço, minha mãe também aparece, galera, é o primeiro link da descrição. E também quem quiser se inscrever no canal da minha mãe, que é o canal de brinquedos, historinhas e slimes, que é o canal A Graça de Brincar, segundo o link da descrição, ok? Agora voltando ao vídeo, estamos aqui com mais uma experiência de amoebas. Aqui temos 5 amoebas, galera, e 3 tubos de espuma de barbear. O que a gente vai fazer? A gente vai encher esse recipiente com espuma de barbear e depois vamos mergulhar as amoebas dentro da espuma de barbear e vamos ver o que acontece, ok? Vamos lá. Eu espero que esses 3 tubos de espuma de barbear dêem para encher aqui esse recipiente. Vamos lá. Vamos enchendo aqui, ó. Primeiro, eu espero que dê, galera, ó. O primeiro já está quase na metade, já. Vamos encher, enchendo, enchendo, enchendo. Vamos ver até onde ele vai, olha isso, que legal. Uhul, vamos enchendo, enchendo, enchendo. Olha, dá muito, galera. Um tubo é muita coisa, quase todo. Mas eu vou misturar, porque, às vezes, ó, está chegando ao fim, será? Olha isso. Nossa, deu muito. Eu pensei que não ia dar. Olha aí, tá enchendo quase todo já, ó. Nossa, olha aqui. Encheu tudo já, eu acho, praticamente. É, enchei assim, ó, acabou. Bora mexer aqui, tem uma colher aqui. E vamos ver se, ó, aí, como ele estava com um pouco de ar, a gente vai mexendo aqui, todinho até. Eu acho que falta um pouquinho mais, né, só. O que tu acha? Falta mais um pouquinho? Ou já está bom? Está bom, ó. Então já está bom, né? Ok, olha aí, galera, como é que ficou. Ou eu pensando que precisava de três, na hora só precisava de um. Então, aqui está o nosso recipiente cheio de espuma de barbear. E vamos agora mergulhar as amoebas aqui dentro. Então, galera, vamos começar aqui a mergulhar as amoebas dentro do nosso recipiente com espuma de barbear. Vamos ver se a consistência da nossa amoeba vai mudar ou não. Vamos começar com a laranja, galera. Olha aqui, a amoeba laranja vai mergulhar no recipiente na piscina de espuma de barbear. Olha isso, vamos ver se ela vai... Opa! Vamos lá, vamos lá. Ih, galera, olha isso. Será que ela vai afundar? Uou! Afundou, galera. A amoeba afundou aqui dentro. Vamos ver aqui. Eita! Vamos ver aqui. Olha como é que está. É muito satisfatório de pegar, galera. Uhul! Vamos ver aqui. Pegando aqui, ó. Ela está se misturando completamente com a espuma de barbear e está mudando a consistência da amoeba laranja. Olha isso. Está ficando mais elástica. Muito mais que esticando, ó. Olha isso. Vamos tentar misturar o máximo que a gente puder e colocar aqui dentro. Olha isso. Uou! Mergulha! E a amoeba está completamente diferente. Ficou como se fosse uma... Ficou como se fosse uma... Fluffy! Fluffy amoeba! Fizemos uma fluffy amoeba, galera. Vamos misturando aqui e vendo. Pegando toda a consistência da amoeba e colocando aqui dentro. Vamos lá. Misturando, misturando. E vendo o que vai dar com essa amoeba que chegou aqui. Vamos ver aqui. Olha isso. Olha isso, galera. Vamos misturar e ver o que vai acontecer. Olha aqui. Está ficando muito fluffy. Fluffy, muito fluffy. Muito boa de pegar aqui. Olha isso. Ela vai absorver toda a espuma de barbear e vai ficar uma coisa bem diferente. Olha. Olha aqui que legal. Espero que ela não fique despedaçando, porque a gente tem que colocar não muita espuma, né? Mas vamos vendo aqui e misturando toda a amoeba fluffy. Ficou muito fluffy, galera. Olha isso. Ficou bem legal a consistência. Mas acho que tem que misturar mais para poder ficar numa consistência bem interessante, né? Olha isso. Olha aí como é que ela ficou. Ficou bem macia, bem interessante aqui. Certo. Eu vou deixar essa primeira aqui. Vamos para a próxima. Vamos lá, galera. Agora vamos jogar duas amoebas aqui dentro da espuma. Vamos lá. Uma. Ela vai afundar. E a segunda. Bora lá. E afundou também. Vamos agora procurar aqui dentro as amoebas. Mergulhando dentro do recipiente cheio de espuma. Olha isso, galera. Elas se juntaram, ó. Ficou um verde misturado com o amarelo. O que será que vai se transformar aqui, ó? Amoeba do Brasil, será? Vamos ver. Uhul. Olha isso. O que está acontecendo? Aqui dentro tem o monte de fluffy amoeba. Amoeba. Aqui vamos lá misturando mais. Olha isso como está ficando. Olha como está ficando nossa amoeba fluffy, fluffy. Vamos ver. Olha aqui, galera. Como é que está? Olha isso. Vamos misturar um pouco mais. Misturando, misturando. Olha o resultado que está aqui. Aqui dentro. Olha aqui. Que legal, galera. Olha o resultado muito bonito isso aqui, ó. Olha aqui. Vamos ver nessa parte. Deixa eu tirar essa daqui. Olha isso. Nossa, está aparecendo, sei lá. Parece nuvem. É muito bom de pegar. Ela vai se despedaçando, mas de acordo com o que a gente vai misturando bastante, elas se juntam e absorvem a espuma, né? Então, olha aqui. Aê! Olha que bonito! Aqui está! Mistura, 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 mistura. Mistura, 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 mistura. Olha isso. Que legal! Olha aqui. Olha como ficou essa amoeba. Olha o resultado dessa amoeba misturada. Ficou bem bonito, hein? Tem uma cor bem interessante. Essa mistura das duas, né? Ficou bem. Olha que legal. Certo, agora vamos para a última. Enchi mais espuma aqui o nosso recipiente. Agora vamos jogar as duas últimas amoebas. A azul. Uou! E a rosa. Vamos lá. Joguei. E agora misturando. Olha que legal, galera. Isso é muito satisfatório. Isso é muito satisfatório. Ficar mexendo aqui no recipiente de espuma com duas amoebas. Olha aqui que legal. Muito legal. E será que já vai mudar de cor? Depois a gente vai colocar todas as amoebas aqui dentro que a gente fez lá. E vamos ver o resultado final. Olha aqui. E ainda tem um pedaço da verde aqui dentro. Olha isso. Vamos misturando. Misturando, misturando. E está ficando uma coisa bem maluca. Que nem eu estou entendendo o que é. Estou vendo aqui rosa. Estou vendo verde. Estou vendo aqui um monte de cor. Olha isso. Olha isso como é que ficou. Só estou vendo. Ah, agora estou vendo azul. Estava falando que estava vendo rosa. Vamos misturar. Misturar, misturar, misturar. E está ficando uma cor bem maluca. Estou misturando. Aê. Vamos lá, vamos lá. Mistura. Parece que esse aqui não quer se juntar direito. Juntando, juntando. Juntando, juntando. A moeba roxa com a moeba azul. Quer dizer, a moeba rosa com a moeba azul. Aí está juntando aqui. Já está meio que mais ou menos. Mais ou menos, está se juntando aqui. Está ficando uma cor bem interessante. Está se juntando, olha, juntou agora. Esse pedacinho para cá, esse pedacinho para lá. E olha aqui como ficou, galera. Olha o resultado dessa moeba estranha aqui. Ficou bem legal. Agora, vamos jogar a roxa aqui. A roxa não, a laranja. A verde com o amarelo. E a última. Aê. Agora, vamos misturar tudo. Tudo. Olha isso. Que legal. Está muito legal, galera. Misturando a super a moeba de espuma. Olha aqui. Como é que está ficando. Vamos ver o resultado final depois. Quando ela tentar absorver toda essa espuma de barbear. Aqui. E... Olha isso. Como é que está. Uou. Ihui. A gente colocou aqui um tubo e meio. Acho que nem meio. Um tubo e... É, um tubo e meio de espuma de barbear para cinco amoebas. Olha aqui como é que está ficando. Nossa, a moeba laranja com roxo e com verde. E não sei que cor mais que tem aqui. Misturando, misturando. E vendo o que vai acontecer. Está se despedaçando. Mas depois vai juntar. Deixa eu pegar aqui toda a espuma. Coloca aqui. E depois a gente vai ver o resultado final. De toda essa mistura. Toda essa fluff. Fluffy slime. Acho que já deu. Aqui. Acho que está aqui. Essas partes. Olha o resultado final, galera. Como que ficou. Deixa eu só misturar um pouco mais. Que vocês vão ver. Resultado fluffy. Ficou. Está bonito, não está? Está bem interessante. Porque não misturou tudo. Misturou, mas dá para ver que ficou várias cores de amoebas misturadas. Tem que misturar melhor para ficar. Mais. Olha aí que legal. Tem que misturar mais para não ficar esses pedacinhos caindo. Está lindo, ó. Aqui. Acho que deu, hein? Olha aí. Olha o resultado final. Está muito fluffy. Vocês gostaram? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do resultado final. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal. Ativar o sininho. E é isso. Tchau. Tchau. Tchau.